E quem trabalha no transporte público aqui do DF não está mais aguentando tanta violência, principalmente em algumas linhas das regiões de Sobradino e Planaltina. As câmeras flagraram um dos assaltos. No dia 22 de setembro, às 10h25 da noite, um homem entra armado e anuncia o assalto. Dois comparsas embarcam logo em seguida. Por outro ângulo, é possível ver o segundo assaltante pegando dinheiro do caixa. O terceiro ladrão usa uma mochila para pegar os celulares dos passageiros. O Clayton é o motorista que estava dirigindo esse ônibus. Eu tentei o máximo se controlar no momento, porque eu estava apavorado realmente com tudo aquilo ali. Esse outro assalto foi no dia 30 de setembro, às 7h30 da noite. O bandido está sentado como se fosse um passageiro. Ele levanta e coloca a arma na cabeça do motorista. Depois vai para o caixa e pega todo o dinheiro. Passa a roleta e pega os celulares dos passageiros. Outros dois comparsas entram pela porta dos fundos e ajudam no roubo. No último dia 5, o mesmo motorista foi assaltado novamente. As câmeras de segurança registram tudo o que acontece durante 24 horas dentro do ônibus. Cada coletivo tem quatro câmeras de segurança em pontos estratégicos. Na entrada do passageiro, na frente do motorista, em cima do cobrador e lá nos fundos. Mas nem toda essa vigilância tem inibido a ação dos bandidos. De um mês para cá ficou mais frequente esse assalto. Eles já eram um pouco violentos. Porém, no último, agora, domingo, eles acabaram fazendo um disparo contra o veículo da gente. A gente fica incapacitado, a gente fica sem demotadas, na verdade. A gente não pode fazer nada, então a gente só fica temendo pela nossa vida mesmo. Bem, a Polícia Militar diz que tem ações específicas contra roubos a coletivos, além de constantemente fazer plits nas principais rodovias do DF, incluindo as de Sobradinho e Planaltina. Pelo jeito não está adiantando, né? Pelo jeito não está adiantando, né?